Boas, pessoal! Daqui! Falou o Fumor Adeus! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Loucura! Muahahaha! Esta é uma série cheia de pessoas loucas, como o Doctor ou o Doutor. Nós mesmos somos loucos e muitas mais coisas que vamos ver nesta série é completamente loucos. Por exemplo, não sei se vocês querem um chocolate incrível. Ele é delicioso. Vejam-me para isto. Isto é um pouco pior do que eu estava à espera. Não interessa, mas vão acontecer coisas muito piores que esta. Eu não sei se há alguma coisa pior, mas... É! No último episódio nós ativámos este chão vermelho e foi desbloqueando um daqueles níveis que vocês viram no último episódio. No primeiro. E eu queria agradecer todo o vosso apoio. Vocês são incríveis! E eu queria desde já deixar o desafio. Será que nós conseguimos ultrapassar o apoio do último episódio? Eu espero que sim. Esmaguem! Eu gostei desde já! Eu quero pedir isto porque vocês são magníficos! Ok. Mas agora temos que passar o outro desafio e eu acho que já sei como é. Eu acho que já posso explicar o que fazer. Vamos aqui ver. Ok. É aqui mesmo. Nós passámos o outro. Eu vou aqui mostrar rápido. O outro desafio era este. Das escadas que nós passámos. Agora o outro desafio é este. Com um pequeno parkour. Eu fiquei 10 horas a tentar perceber o que era. Até que eu parti o chão. Ah! Isto aqui é outra vez! Isto é mau. Mas como eu estava a falar. Tem aqui uma coisa de vidro. Uma barreira invisível. Que nós conseguimos estar. Isto porque vocês podem ver que lá em baixo também tem aquele vidro. Se eu fizer aqui um buraco. Vocês podem ver que aqui também tem outro. E mais aqui. Ok. Portanto essa era a dificuldade. Eu antes de gravar eu fui tentar perceber como passar. Eu acho que é isto. Será que agora funciona? Com a manga! Yeah! Ok. Estamos numa parede invisível. Isto é incrível. Ou um chão invisível. Ok. Ah! Yeah! Ok! Passámos o parkour. É incrível. Nós somos ótimos. E... Oh! Isto é incrível. Eu adoro este jogo. Ok. Eu vou tentar passar isto. E vamos tentar olhar para a porta. Deve abrir eu suponho. Só um problema. Como é que nós chegamos lá? Cala a manga! Não resultou! Não funcionou! Será que agora está aberto? Será que agora nós conseguimos ir lá? Vamos tentar ver. Nós já passámos esta fase. E... Voltou! Ok! Temos o chão! Yeah! Passámos a fase seguinte! Yeah! Vocês sabem o que é que aí vem? Cala a manga! Jerónimo! Foi o que ele estava a gritar. Eu sabia que isto ia ter música. Ok! Certo! Como é que nós agora temos que subir? Será que nós temos que passar à parte de cima? Eu não sei bem. Estou confuso! Ok! Yeah! Nós podemos fazer parkour! Certo! Mas onde é que nós temos que chegar? Ah! Cala a manga! Ok! E cala a manga! Ok! Eu não sei se isto vai funcionar mas... Yeah! Funcionou! É para aqui! Passámos! Eu estou preso! Estou! Estou na sala do gerador! Estou eu a dizer! Ótimo! Existem 3 pequenas salas perto dessa! Com 3 torres! Vais ter que ativar essas torres! Desculpa doutor! Maluco! Ok! Mas não existe nenhuma sala! Ele está a dizer que tem 3 salas! Dá-me 2 minutos! Eu vou tentar descobrir as salas! Está ele a dizer! Olha para isto! Parece um matrix! Nós não conseguimos entrar! Portanto isso não é bom! Certo! Não te aproximes demasiado do gerador! Pode ser perigoso! Uau! Obrigado por avisar! Demasiado tarde! O que aconteceu? Eu já não estou no laboratório mas numa mistura entre laboratório e cave de granito! Esta é a nova pedra! Para quem não sabe ela parte... Ela é igual a cobblestone mas nós não podemos fazer materiais de pedra com ela! Oh! Capítulo 2! Loucura improvável! Oh! Ok! Então temos que ativar 3 torres! Vocês ouviram o senhor Doutor Maluco? Ok! Nós podemos passar... Não! Eu quero passar ao outro lado! Certo! Eu acho que não é por aqui! Vamos tentar primeiro ir por aqui! Por este lado! Tan tan tan! Certo! Ok! Já percebi! Nós temos que levar isto e rebentar com alguma coisa! Suponho que seja isto! Porque tem aqui uma ativação! O ativador! Isto vai ser impossível! Ok! Oh! Não! Não é para aí! Nope! Nope! Ok! Não! Ok! Nós temos que fazer... Não! Porquê? Não! Não é para aqui! Ok! Nós temos que ir para aqui e ativar isto! Funcionou! Ok! Acho que está no caminho correto! Nós só temos que agora empurrar e... Empurrar... Eu não sei bem para onde é que eu estou a levar isto! Ah! Ok! Nós temos que ir aqui... Não! 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 Não caes na lava! Não! Eu sofro! Este mapa faz-me sofrer! Eu sou um pirata! A sofrer? Um pirata louco? Ah! Yeah! Oh! O que é isto? Ah! Ah! Isto é uma das torres! Ativámos a primeira torre! Suponho eu! Yeah! E agora? Vamos ativar as outras! Suponho eu! Portanto... Ah! Ali diz! Eu ativei uma torre! E agora? Bom trabalho! Agora tenta encontrar... Agora tenta encontrar uma saída daí! Ah! Agora tenta descobrir onde é que estás! Essa é... É a coisa certa! Oh! Oh! Eu acho que consegui ir para ali! Ah! Parcureiro! Ah! Será que nós devemos abrir aqui? Eu não faço ideia! Isto leva-nos a algum lado? Uma porta! Oh! Tem aqui um baú! Uma estrela! Temos duas estrelas! Eu acho que serve como pontuação! Ou seja... Não tem grande utilidade mas... É sempre ótimo! Vamos descer! Ah! Yeah! Ok! Eu acho que nós podemos descer aqui! Nós nunca estivemos aqui, certo? Ah! Está aqui a segunda! Foda! Foi a coisa mais fácil de sempre! Yeah! Ok! São os botões agora, não são alavancas! Certo! Não tem aqui nada! Será que nós temos que passar aqui para o lado? Nós temos que encontrar uma alavanca, suponho eu, para ativar a segunda torre! Alavanca! Onde é que estás? Ah! Espera! Nós podemos usar isto? Eu encontrei uma torre mas não tem alavanca para ativar! Estamos nós a dizer! Tenha certeza que existe uma! Diz o doutor! Uau! Isso é bem útil! Melhor transição de sempre! Espero que estejam nestas coisas de carvão! Os blocos de carvão! Ou talvez até nesta torre! Será que está aqui em algum dos buracos? O objectivo é entrando! Ok! Parei! Peço desculpa! Eu não faço ideia! Estes botões não funcionam! Não tem aqui nada atrás! Portanto eu não... Como é que aquela alavanca apareceu? Vocês viram? Eu só dei uma volta! E quem dá uma voltinha? Vamos dar uma voltinha! Vamos dar uma voltinha! Yeah! Eu queria lembrar-me daquela música magnífica mas não lembro! Segunda torre ativada! Mas eu não sei onde está a última! Oh! Eu sei onde é que estás! No Mizzle! Parece que é o nome do mapa! Fantástico! E como é que eu consigo sair daqui? Com o poder destas torres eu consigo controlar o gerador! Ou seja, nós temos que... Eu vou utilizar a torre para criar um novo caminho até o teletransportador presente no núcleo do Mizzle! Ok! Nós temos que sair daqui então! Vamos só tentar... Assim! Hum... Ok! Espera! Será que é uma boa ideia ir para ali? Nós podemos subir aqui também! Vamos tentar chegar lá acima! É o que eu estava a tentar falar! E... Espera que... Como é que nós vamos para ali? Ok! Vá! Yeah! Ok! Já era! Não vou conseguir saltar isto! Oh! Consegui isto! É por isso que eu sou o maior parkoureiro de sempre! Era um salto de quase 4 blocos! O que é impossível! Oh! Oh! Ahá! Olhe por isto! É por isso que este é o melhor mapa de sempre! A sério! É dos melhores mapas que eu já joguei! Isto é incrível! Uau! Olhe por isto! Oh! Ok! Eu espero que vocês estejam a gostar tanto como eu! É sinceramente! Eu acho que é um dos melhores mapas que eu já mostrei aqui no canal! Eu não sei se vocês concordam comigo! Se vocês gostaram de outro mapa em especial! Mas... É! Ok! Onde é que nós estamos? Ahn! Olá! 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 Era um eco! Nós estamos numa caverna! Tem que ter eco! Certo? Olá! 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 Bacon! Bacon! Ok! Peço desculpa! Não vou fazer mais isto! Isto é muito mau! Eu sei que este mapa chama-se a loucura! Mas eu não posso enlouquecer! Ei! Doutor! Tens a certeza que existe uma saída? Estou eu a perguntar! Ahn! Ou talvez aqui neste carvão! Espera um minuto! Ok! Espera! Todo o tempo que seja necessário! Doctor! Aqui não parece ter nada! Ahn! É! Só preciso encontrar agora uma saída! O que não parece... Uh! Uh! Era apenas uma pequena segurança! Podes ir agora! Certo! Ahn! Eles tiraram tudo o que estava aqui! Porquê? Ainda parece um labirinto! Mas existe uma saída agora! A terceira torre está no labirinto! Tenho aqui um quarto! Será isso que eu queria mostrar? Oh! Yeah! Ok! Plup! Acesso negado! Espera! Olha para isto! Magia negra! Ok! Nós temos que fazer um código... Está aqui um livro! Este livro tem que ter o meu código secreto! Vamos tentar perguntar! Encontrei a última torre! Mas tem segurança! Estamos nós a dizer! Ahn! Quando virás a alavanca! Deves ouvir alguma coisa! Oh! Ok! Eu acho que vocês conseguem ouvir! Este é o stall que nós precisamos! Oh! Yeah! Será isto? Consegui mais! Yeah! É! Somos fernarquia rapá! High five! Só por causa disto esta série! Este já mereceu 10 milhões de lives! Olha para isto! Isto é magia negra! Potência máxima! Encontra o teletransportador e chama-me! Eu consigo teletransportar-te... De forma... Bem! É! Eu consigo... Transportar-te! Simplesmente! Sério! Este mapa é incrível! Estar com a vossa companhia a fazer este mapa ainda é melhor! Portanto... Eu estou a gostar! Eu estou a gostar bastante! Ei! Doc! Como é que estas torres conseguem comunicar com o laboratório se estão numa simulação? Ih! Que texto enorme! Da mesma forma que eu comunico contigo! O gerador é utilizado como um portal sub-harmónico que pode ser utilizado para transportar informações entre dois universos! Ok? É como se fosse aquele gerador de improbabilidades! Que muitos disseram que era uma referência a um livro! Acho eu? É isso? Eu não tenho bem a certeza! Alguém quer chocolate? Ok! Desculpem! Mas é isso pessoal! Nós vamos terminar por aqui! Esta foi... Loucura! A nova série do canal! Eu espero que vocês gostem tanto como eu! É diferente! É original! E tem som! Não se passa aqui nada! Eu não estou a fazer mal aquilo! É! Mas... Muito obrigado pela vossa companhia! Como eu pedi no início! Se vocês gostarem da série! Esmaguem o gostei! Eu conto com o vosso apoio! É muito importante mesmo! Um abraço! E até à próxima! Creeper! Tchau!